Espectador, olá espectadora, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui do canal da Prática Política, segunda-feira, 1º de abril de 2024, iniciando um novo mês aqui no canal. Eu peço a quem nos acompanha ao vivo, que participe pelo chat, pelo bate-papo. Quem estiver acompanhando depois também, deixe seu comentário na sessão comentários. E é claro que é muito importante o seu engajamento, então se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, é inscrito, deixa o like, compartilha o link. O convidado desta noite é um convidado grande, é um convidado gigante. Vou apresentar formalmente aqui, Roberto Requião, ex-governador do Paraná, governou o Estado do Paraná de 91 a 94, depois de 2003 a 2006, e também ex-senador da República pelo Estado do Paraná, de 95 a 2003, e o último mandato de 2011 a 2019. Roberto Requião, seja muito bem-vindo ao canal da Prática Política, muito obrigado por ter assistido o meu convite. Cláudio, é um prazer bater um papo com você, mas com um compromisso. Apesar de ser 1º de abril, não diremos em verdades. Sim, sem mentiras, sem mentiras. Aqui neste espaço não é dia da mentira. Ô Requião, vamos lá, você anunciou a saída do Partido dos Trabalhadores, você ficou mais de quatro décadas no MDB, aí em 2022 você se filia ao PT e é lançado candidato ao governo do Estado do Paraná pelo Partido dos Trabalhadores. Dois anos depois, assim, dois anos depois mesmo, no mês de março de 2024 agora, semana passada, nas últimas semanas você anunciou aí a desfiliação do partido. Te pergunto o que te motivou a sair do PT, cara? O partido, Cláudio, é um instrumento de fazer política, e eu faço uma política transformadora. Eu tenho um compromisso com o Paraná, com a população e com o Brasil. O partido, enquanto ele serve aos objetivos desse compromisso, é bom. Eu sou fundador do PMDB no Paraná, do velho MDB de guerra. Eu sou filiado número um do PMDB, fui presidente do partido há muito tempo. Mas, de repente, não mais que de repente, o PMDB adere ao Bolsonaro, à direita, e começa aquela negociação danada, sair do partido, evidente. Não podia ficar naquela situação. Por que eu entrei no PT? Primeiro, eu sou um admirador da vida do Lula, da carreira do Lula. Menino lá do interior de Pernambuco, metalúrgico, torneador, torneiro, e, de repente, entra no sindicato, se transforma em presidente da República. Um cara em constante evolução. E eu achava que a única saída para o Brasil, no momento das eleições, era a eleição do Lula com uma proposta transformadora no Brasil. São as propostas originais do PT, Claudio. Defesa da Petrobras, das estatais estratégicas, empresas públicas alavancando a economia. E entrei no PT e, nas circunstâncias renovadas, se surgissem, eu entraria de novo. Mas, de repente, o PT não era mais isso. A tal frente da esperança viabilizou uma facilidade maior para a eleição do Lula, mas o governo dele não tem nada a ver mais com as propostas de campanha. O brasileiro não pagará imposto de renda até a renda de 5 mil reais. O que aconteceu? Nada. Pau nos tetos de despesa do Estado. O que aconteceu? O jogo que o Haddad montou, o tal... Como é o nome daquilo? Arrecabou-se. O que é exatamente a mesma coisa do que a limitação feita pelo Temer lá atrás. Sou contra as privatizações. Se veja, aqui no Paraná, eu e o Lula, no Palanque... Sou amigo do Lula, pessoal, sabe? No Palanque, ele dizia, e eu estava ao lado dele, não admitiremos mais o roubo do pedágio. O pedágio, por 25 anos, foi feito aqui. Foi um escândalo nacional. Sou eu que digo que é escândalo, Claudio. Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas da União, do Estado, todo mundo sabia que era um roubo. Aumentos de tarifas em função da construção de obras que nunca foram construídas. Se estima em bilhões de reais o roubo em cima de um pedágio que já era caríssimo na montagem da proposta inicial. Quem é que fez o pedágio do Paraná, Cláudio? O Lula. De repente, eu ligo a televisão, está o Lula, o Ratinho, o filho do Renan, e anunciam, o filho do Renan diz que era um exemplo para o Brasil. E fizeram a patifaria por 35 anos. De repente, eu vejo os compromissos com a Petrobras. Você sabe, Raul, quanto custa um litro de óleo diesel e de gasolina extraídos do Brasil e refinados numa refinaria nossa? Um real, um real e dez. Vai num posto de gasolina. É seis, seis e trinta, cinco e noventa. Tem cabimento isso? Nenhum movimento para recuperar a BR distribuidora que garante o preço baixo. Agora, isso é uma fantasia, é uma brincadeira, a Petrobras? Não é. Há anos atrás, a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos feitos no Brasil, Cláudio. A alavanca do desenvolvimento está aí. Refinarias, poços abertos, ela empurrava a economia para frente. Não. O Estrela, que você conhece bem, o nosso herói do pré-sal, o sujeito que articulou a exploração do pré-sal, o desenvolvimento da tecnologia, disse numa entrevista outro dia que quem manda na Petrobras hoje é o BlackRock, o fundo de investimento norte-americano. Por que isso? 67% das ações da Petrobras foram vendidas. Na Bolsa de Nova Iorque, uma boa parte, 40% disso, por quem? Fernando Henrique, que começou o escândalo, e depois o Lula com o Gabriel. O Lula imaginava, não, as ações ordinárias que têm direito a voto garantem o domínio da Petrobras pelo Estado e as golden, aquelas ações de ouro. Nada disso. Quem está controlando a Petrobras é a Bolsa de Nova Iorque, as suas regras, golden share. Não, não está acontecendo isso. Nós temos aqui uma companhia de água, a Sanepar, é uma glória. Eu fui governador duas vezes. A nossa Copel, a companhia de energia elétrica, era uma maravilha. Nós evitamos a privatização lá atrás. E eu consegui fazer três usinas hidrelétricas e aplicar no Paraná a tarifa mais baixa do Brasil. Naquela época da miséria, da crise econômica americana, os mais pobres não pagavam energia elétrica. Eu dei energia elétrica a preços baixíssimos para irrigação noturna da nossa agricultura. E essa empresa foi privatizada com apoio do governo federal. O BNDES, junto com o Paraná, era um dos grandes acionistas. Nenhuma palavra do banco contra a privatização. E a Sanepar? A Sanepar, quem está privatizando, é o Lula, através do BNDES, com as PPIs, aquele treco de investimento público-privado. Eles estão financiando a privatização da melhor empresa do Brasil. Por que financiar a privatização? É o governo federal. Eu digo, é o Lula porque ele é o presidente da República. Podia dizer para você, é o mercadante, é o BNDES? Não, é o governo, não é a frente. É um escândalo total. Nosso porto de Paranaguá. O porto é uma concessão federal para o Estado. Para todos os Estados brasileiros, nós temos uma aqui. Eles estão vendendo o porto. O governo federal não diz um AI. Está implicitamente apoiando. A entrada do porto tem um canal, que chama-se Canal da Galheta. Está sendo privatizado. O governo federal está apoiando a privatização. Eu, quando governador, fui governador três vezes, Cláudio. Eu transformei um porto de grãos num porto múltiplo, apoiando a economia do Estado do Paraná. Uma maravilha o crescimento do porto. Pois muito bem. Ele está sendo privatizado por inteiro e vendido com apoio do governo federal. Eu fiz um terminal de álcool para estimular a produção de cana e álcool no Paraná. O Paraná, simplesmente maravilhoso. Venderam já o terminal. E o governo federal, nenhum pio. Então, de repente, se eu disseram, eu fico com o Lula porque eu entrei no PT, eu achava que o Lula era a esperança. Eu primeiro fiz, durante um ano, vídeos como esse aqui, fazendo críticas e mostrando os caminhos. As empresas estratégicas têm que ser brasileiras. Nosso desenvolvimento depende disso. E eu dizia, o Lula não precisa radicalizar, Cláudio. É uma mudança aristotélica. Ato meio. Ato eficiente. Que não sejam contestados e sejam possíveis. Nada de porra-luquice pela esquerda. A velha esquerda. E nada do absurdo das propostas com o capital financeiro pela direita. Mas não acontece nada disso. Nós estamos vendo o governo de centro-direita. Então, eu saí. Porque senão, eu tinha que, depois de ser governador três vezes, ter uma história política belíssima no Paraná e no Brasil. E no mundo. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu tinha que dizer, não, eu sou a favor do pedágio criminoso. Eu sou a favor da venda da Coppel, porque o Lula é. Eu sou a favor do pedágio. Porque o Renan disse que era um exemplo para o Brasil. E está aí uma bagunça danada, levando pau de todo mundo. Então, eu saí para não destruir a minha imagem política. Eu sou um cara de esquerda política. Eu sou descendente de militantes de esquerda. Minha família, que tem um veso europeu, se radicou inicialmente no Brasil, no Sergipe, em Pernambuco e na Bahia. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, o Cláudio. Chamava-se Partido Operário. Não era marxista. Foi no dia seguinte à proclamação da República. E não tinha nem literatura em português no Marx por aqui. E eu achei que não dava mais. Eu não posso sustentar isso. E vejo que o Lula está perdendo a sua base, que alavancou a sua candidatura, que sustentou aquele movimento quando ele estava preso em Curitiba, e está ganhando junto ao pessoal do mercado. O Estadão elogiando, a Globo elogiando as medidas de direita. Então, eu vejo aqui um governo repetindo o Guedes, sem o Bolsonaro. Bolsonaro come mal, não sabe usar o talher, é grosseiro, ele está fora. Mas a política econômica é a mesma. E eu, abusando um pouco da sua boa vontade, diria que nós estamos com um milê e moderado, como o governo no Brasil. Ora, o Lula, ele é o presidente, mas é a frente da esperança. Daí você liga a televisão ou a internet, como nós estamos aqui batendo um papo, você vê o Alckmin dizendo, nós não reestatizaremos nenhuma empresa pública no Brasil. E eu, pessoalmente, não aceito que recomprem usinas e refinarias vendidas no governo anterior. Bom, o que é isso? E a população vai se ferrando. Reclamam do Pimentel, o ministro das Comunicações. O que o Pimentel pode fazer? Ele pode vir aqui ao Paraná e dizer... Pimenta. Hã? Pimenta? É o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta. Ele vem aqui dizer, não, agora nós descobrimos que o pedágio por esse preço absurdo é bacana. O Pimenta tem que repercutir o que o governo faz. Se o governo erra, ele está ferrado. Então, basicamente, esse é o problema. Agora você me pergunta, o que o Lula pode fazer? Sentar, montar um projeto de nação moderado, aristotélico, como eu disse a você, sem radicalismo, mas eficiente, e tentar mobilizar o país, as bases e o próprio Congresso Nacional. Eu não acredito que, quando houver um projeto de Brasil por reta, o Congresso Nacional seja de extrema direita. O pessoal está sem rumo, sem destino. Então, aquilo virou uma Câmara de Negócios, um balcão de negociações. Um projeto claro e ações concretas. Por que que, na privatização da Eletrobras, o governo federal entra com uma ação? E o tal do Messias, que é o advogado, diz o seguinte, nós não pretendemos reestatizar a Eletrobras. A França estatizou, a Alemanha estatizou, a Inglaterra está estatizando o saneamento básico e a produção de água. Londres está, Paris está, 70 países no mundo, porque não dá certo a privatização de empresas estratégicas que impulsionam a economia privada. Nada de radicalização nisso. Mas eu achava que o Lula, com um discurso forte, com um modelo de Brasil, ele estaria fazendo a cabeça do povo, ele estaria politizando e melhorando o nível. Alguma coisa, talvez, ele não pudesse fazer, mas ele estaria mobilizando o Brasil para avançar. É o que o Guerreiro dizia, eleições sucessivas e debates esclarecidos podem fazer o Brasil escolher o seu modelo. Pode não ser o meu, nem o seu, mas a discussão aberta vai fazer o país avançar. Ô, Requião, se me permite, eu quero te fazer uma pergunta, porque, assim, saiu na imprensa que você estava isolado no partido. E pelo que você está compartilhando com a gente, o isolamento se dava em torno das ideias mesmo, daquilo que você defende? Ou, como saiu na imprensa e foi especulado, um isolamento dentro do partido, de falta de espaços mesmo, para você discutir esses assuntos, para você colocar essas ideias? Isolamento de ideias e isolamento dentro do partido. Você sabe como é que funciona o PT, né? Ele tem as correntes internas. Aquelas correntes estão todas voltadas a conseguir cargos. Eles não têm proposta, mas não defendem nada. Então, agora, ficavam me oferecendo cargos maravilhosos. E eu não estou atrás de cargos nenhum. Eu fui governador três vezes, senador duas vezes, presidente do Parlamento Europeu, presidente brasileiro, do Parla-Sul, do Parla-Latino. Eu queria ter a oportunidade de discutir o Brasil como o Lula tinha me prometido. Requião, vou ligar para você, você vem a Brasília, vamos discutir o Paraná e vamos discutir o Brasil. Nunca mais falaram comigo. O Requião agora é anátema, porque ele é um nacionalista. E outro dia, o ministro do Lula, não vou nem falar o nome dele, numa reunião que eu estive lá em Foz do Iguaçu, me puxou do lado e disse que o perigo nosso são os nacionalistas. Eles podem atrapalhar muito o governo. Ora, doutor Cláudio Porto, como diria o Ciro Gomes, vão à puta que pariu. Estamos conversando com o Roberto Requião, ex-governador do Paraná e também ex-senador da República. Vou passar aqui no chat, Requião, tem pergunta aqui para você. E na sequência a gente continua porque você tocou num assunto muito importante aqui, que é a falta de aparente política mesmo desse governo e que isso estaria neste momento cobrando seu preço a partir dos índices, dos indicadores de pesquisa e de opinião. O Cristiano Fanfa está aqui com a gente, o Carlos Orlartei também aqui com a gente. Escreveu assim, relembrando, se hoje nós temos um pedágio bem mais barato para São Paulo, Minas e Santa Catarina, foi graças a você, Requião, que fez com que a Copel participasse do leilão, forçando assim os preços para baixo. Lembrando do Carlos. É verdade. Eu, quando assumi o governo, já tinham feito essa barbaridade do pedágio no Paraná. Eu contestei o aumento do pedágio quarenta e poucas vezes. Em todas as minhas contestações, o Ministério Público Federal, que tinha estradas federais nisso também, e o estadual, se manifestaram a favor das empresas e desobedeceram o interesse público expressado pelo governador. E um juiz, pelas quarenta e poucas vezes, deu aumento. Então, era um esquemão montado. Daí, resolveram fazer alguns pedágios nacionais. Curitiba, Santa Catarina. Eu tinha duplicado a estrada de Santa Catarina até a fronteira, com recursos do Estado do Paraná. O que eu fiz? Eles vinham com esses absurdos que aconteceram no Brasil, em São Paulo e em todos os lugares. Eu peguei a Coppel, que era uma baita empresa, a nossa companhia de energia elétrica, e a Coppel disse para os caras, nós vamos entrar no pedágio. E fizeram uma proposta jogando lá embaixo. O que aconteceu? O pedágio de Santa Catarina foi ganho por uma empresa privada a cinco reais da praça. Porque eles não queriam, de jeito algum, deixar a Coppel participar. Eu forcei a baixa. O seu interlocutor aí levantou esse assunto e até estava quase esquecendo isso. Mas foi assim que nós agimos naquele momento. Por que o pedágio é ruim, Cláudio? Diga. O Estado não tem condição técnica de fazer uma baita numa estrada. Ele não tem máquina, não mantém uma empresa para isso. As empresas que se equipam para fazer esse trabalho no Brasil inteiro. Então, elas podem ter pessoal, equipamento, tudo. Então, o Estado licita. Se ele licita, ele vai licitar com empresas concessionárias de serviço público. Ora, por que nós vamos dar para uma concessionária o direito delas licitarem, não sendo elas mesmas empreiteiras? Quem é que ganhou o pedágio do Paraná do Lula, o primeiro bloco? Você sabe? Tem ideia? Um fundo de investimento das Ilhas Caimã. O que eles têm a ver com engenharia, com concessão de estrada? É uma barbaridade total. As Ilhas Caimã são donas do primeiro trecho. Licitado pelo Lula, no Paraná, e saudado pelo filho do Renan como um exemplo para o Brasil. Exemplo do quê, meu Deus? Isso vai se espraiando, Roberto. E a gente tem visto isso na vida cotidiana mesmo, nessa financiarização da vida. Esses dias, eu estava conversando aqui com o professor Wadislaw Dolbor, e ele falou exatamente... Ótimo quadro. E ele usou essa expressão de como hoje, o capital fictício, o capital improdutivo, ele tem os seus intermediários que estabelecem essa economia do pedágio, que vai cobrando... O capital que não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, um objeto útil. Mas vive, basicamente, de empresas públicas, monopolistas e dos títulos públicos. Você veja, o Brasil precisa de dinheiro. Ele podia emitir moeda. Não. Ele emite títulos. Para os bancos ganharem uma fortuna. O custo é dobrado. É claro que você não pode sair por aí emitindo dinheiro e quebrando o país com dívidas impagáveis. Mas é o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Está emitindo para investir em ciência e tecnologia e recuperar a indústria americana. A China faz isso. Então, nós estamos errando na condução do governo. Errando. Lula, às vezes, faz discursos mais progressistas. Mas a prática do governo não tem nada a ver com o progressismo dos discursos. E cai entre nós dois. A prática é o critério da verdade. O Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, escreveu aqui e perguntou a você. Requião, dada a correlação de forças e a rendição do governo a uma política à direita, você acredita que podemos encontrar outras pessoas para dialogar sobre um projeto nacional de desenvolvimento? É o que nós estamos tentando fazer aqui, Cláudio. Não é um problema de outras pessoas. É uma questão de um projeto e de um amplo debate. Agora, o governo fala pela Globo. Já viu que dá de dinheiro para a Globo? Mais do que o Bolsonaro dava. É um problema que nós temos. Nós estamos sem o debate nacional. E hoje, aqui em Curitiba, estamos julgando o Sérgio Moro. Eu recebi a notícia agora que o relator já pediu a absolvição do Sérgio Moro. Não sei como é que vai terminar isso. Alguns dizem que ele vai ser absolvido. Outros arriscam 3 a 2 pela condenação. Mas, de qualquer forma, vai para o Tribunal Superior. E eu acho que ele acaba caçando. Porque o ambiente lá é diferente? É. E o Tribunal Superior tem corrigido as besteiras do Tribunal do Paraná. Lá há uma consciência maior do que o Moro fez com o Brasil. O Moro, inicialmente, parecia que estava combatendo a corrupção. Você sabe quem levou o Moro para falar nas comissões de Senado duas vezes? Foi o senador Roberto Riquem. Mas, logo eu vi que o negócio dele não era a corrupção. Era estar a serviço da demolição da indústria brasileira. Demissão de trabalhadores. E tinham empreiteiras brasileiras que, com toda a corrupção, estavam ganhando concorrência no mundo. A Odebrecht construiu o aeroporto de Miami. Não foi uma empresa americana. Agora, havia corrupção? Havia. Mas eles utilizaram a corrupção para desmontar o país. Você quer um pouco mais da minha perplexidade? Eu vi na imprensa hoje que o Lula está autorizando a venda da Vibras. Tem cabimento isso? Ele está desdentando a defesa brasileira? Como é que a gente pode aceitar isso? É uma empresa australiana menor do que a Vibras. Alguma coisa que não está funcionando como a gente queria. Não é o Lula. Eu digo... Eu, até, antes de sair do PT, eu dizia que eu quero mais Lula no governo. Mas não. Não. O Lula é um e o governo é outro? É isso que você quer dizer? Completamente diferente. Parece que o Lula não tem voz mais no governo. O cara que vinha aqui no palanque dizer que ia acabar com o pedágio, e que não teria uma praça com mais de cinco reais, anuncia essa barbaridade como exemplo para o Brasil, pela boca do Renan, filho? Eu tenho a impressão que não. É o capital financeiro que controla o país. E a Petrobras é comandada pela BlackRock. Nas palavras do Estrela. É, e a praça de pedágio no Paraná pelo fundo das Ilhas Caimã. Só para a gente ter uma dimensão do buraco. É. É dinheiro roubado do mundo inteiro, né? Paraíso fiscal. Tem cabine. Não. Agora, a indústria militar está na mão da Austrália. Se concretizarem essa venda da Vibras... Então, o que eu acho é o seguinte. A base do PT é porreta, viu? Mas as tendências têm os comandos, e os comandos estão muito interessados em participar do governo. Daí o resultado é... De repente, o PT apoiando as bandeiras das quais nós éramos oposição no Paraná e no Brasil. Como é que o Lula botou prates da presidência da Petrobras? Como é que é possível isso? E quando teve que nomear membros do Conselho de Administração, não nomeou Estrela, nem o pessoal que participava da construção da Petrobras, da Glória, nomeou caras do mercado. Então, como é que isso pode ser explicado na margem? E agora estão fazendo alianças com a direita. Aqui no Paraná querendo lançar um candidato a prefeito de direita, que caçou a Dilma, que disse o diabo do PT e tudo mais. Olha, eu não sou intransigente. Eu sou cristão. Eu sou de teologia na Católica, quando fiz o meu curso de jornalismo. Em primeiro lugar, o arrependimento. Depois, a confissão. Em seguida, a penitência. Então, o perdão. Não é pelo cara ter errado uma vez na vida que ele é irrecuperável. Mas acontece que não está acontecendo isso. Eles estão à custa do poder. É o sonho do quê? Não, nós vamos com cara de direito, mas fazemos uma coisa de ele dar uns carguinhos para a gente. Não dá. É impalatável isso. O Requião, o Leandro Ferrari tem uma pergunta para você, que é bem pertinente a respeito disso, a respeito desses acordos, dessas alianças. O Leandro Ferrari escreveu. Um abraço ao Leandro Ferrari. Já se foram 15 meses. No andar da carruagem, por que esperar que para 2026 haverá oportunidade para uma chapa de esquerda ser eleita? Não, não haverá oportunidade. Nós estamos indo para a desmoralização da política progressista. É o que aconteceu com massa na Argentina e com o peronismo. Aliança com capital financeiro, tantas promessas. Cada vez que há um grito, sai uma bolsinha compensatória. É claro que eu sou a favor de bolsa compensatória quando o povo não está conseguindo comer. Mas o que o povo espera do governo é a perspectiva do crescimento econômico da família, dos filhos, do crescimento intelectual, do processo de formação da Constituição. Não basta um almoço. Os senhores escravos davam comida para os seus escravizados, senão eles não trabalhavam. O povo quer mais. E o Brasil precisa de um projeto nacional. E o povo está reclamando desse governo a partir das pesquisas de opinião, na sua avaliação? Sim, é só você ver. Vai no mercado ver o preço da comida. Você pega uma notícia feita pelo Pimentel que diz que é picanha a R$ 59,00. Vai perto da minha casa aqui no festival. A picanha está R$ 150,00 o quilo. O Requião, e como que você viu aquela aparente preocupação do governo Lula ao reunir os seus ministros, o Lula reuniu os seus ministros para dar uma resposta a essa queda na popularidade? Eu acho que é muito fácil resolver isso. Voltarem a governar o Brasil à moda proposta na campanha eleitoral. E eu vou bater palma. E em algum momento desses 15 meses que mencionou o Leandro Ferrari, o governo trabalhou como prometeu na campanha? Não. Não. Só com a política compensatória. Que era aquele conselho do Fundo Monetário Internacional para sustentar o liberalismo. Calar o protesto popular. E como que você viu esse contingenciamento proposto pelo ministro Haddad na semana passada, que atingiu vários ministérios? É o jogo do capital financeiro. Você viu que o Supremo Tribunal se recusou a fazer a revisão das aposentadorias e o pretexto foi que seria um choque muito grande na estrutura fiscal do Brasil. Mas não tem choque no pagamento da dívida pública. É a única que não tem choque, não tem limite. Então, nós estamos consolidando o liberalismo econômico. algumas bolsinhas políticas compensatórias e a consolidação disso. E a tragédia vai ser igual a da Argentina se a gente não corrigir o caminho. Eu espero que corriga, que o Lula acorde. Gosto do personagem dele. Você fala igual a Argentina em qual sentido? Sentido econômico ou sentido de eleição? A Argentina, o massa acabou. Eles fizeram um acordo com o capital financeiro e deram algumas políticas compensatórias que acabaram sendo pesadas porque a industrialização não ocorreu, não tinha renda ao país. Quando a Cristina tentou tributar a exportação de bens naturais da Argentina, ela perdeu no Senado por um voto. Lembra de quem foi o voto? Ela derrotou. do vice-presidente da República que, na Argentina, é o presidente do Senado. Abriram mão da industrialização e entraram numa cultura pesada. O agro é pop. É uma situação complicada. E o... São erros. São erros. A dificuldade é a seguinte. Eu vou falar mal do Haddad? Eu não. Ele é incapaz de comer um... Pagar um hambúrguer com dinheiro público. Mas está equivocado na proposta. A impressão que eu tenho é que a diretriz da economia do Brasil deriva do Marcos Lisboa. Lembra dele? O cara que redigiu a ponte para o futuro e que era o presidente do Isper, onde o Haddad dava aula. E o governo esconde isso. Diga, Riquião. Desculpa te interromper. Tem que consertar isso. O governo tem que acordar. O Lula tem que acordar. Você viu a matéria do Nassif sobre o Lula dizendo que, a continuar com este caminho econômico, ele não reúne duas quadras de pessoas para fazer um comício na Paulista. E muito menos se reeleger. É muito ruim isso para o Brasil. Não é só ruim para o Lula, é ruim para o país. E é ruim para o país porque poderia ter implicações, inclusive políticas, de eleger, por exemplo, um sucessor do Bolsonaro, de algo do tipo, ou só porque a população vai se degenerando, vai se degradando? Uma imagem mais terrível. É um miler que vem aí, de direita mesmo. É o fracasso total da política. O povo não vai acreditar mais em ninguém. O Riquião e o Lula disseram que ter um governo de transformações com um projeto nacional de crescimento, olha o que aconteceu. Gasolina nesse preço, água nesse preço, privatização de tudo, impostos altos. Não confiam mais. E daí? essa política vai embora e surge um miler. E como que você responde a quem pede tempo? Que lei seja o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro já morreu. Mas eles estão abrindo espaço para o descrédito da política. De novo? Ou não? Sim. Mas muito mais profundamente agora. Por quê? Porque estão governando como se fosse o Haddad, como se fosse o Guedes. Perdão. Nada de Haddad. O Guedes. Riquião, como que você responde a quem pede tempo? Pede mais tempo para o governo? Responde o quê? Como que você responde a quem pede mais tempo para o governo? Eu respondo que é um brincalhão. O governo pode, eu disse a você, ele pode não conseguir oferecer tudo o que se pretendeu, mas ele tem que apostar na política transformadora, o Brasil olhando o mundo, o que dá certo para aquilo, o que deu errado lá, sair do enquadramento absurdo que alguns grupos de esquerda e ou mesmo de direita pretendem. Mas tempo para quê? Tempo para quê? Para consolidar o liberalismo econômico de uma forma absoluta? Não vejo sentido nisso. Isso é uma vigarice. O Podolá que escreveu aqui para a gente o que você acha desse Nova Indústria Brasil, dessa neo-industrialização proposta pelo governo? Eu acho que o projeto é bacana, como projeto publicitário, não tem fundo para ser alavancado. Como é que eu posso falar em Nova Indústria Brasil, quando a Petrobras está mandando dinheiro para fora e não refina mais o petróleo brasileiro e dando lucros fantásticos para os sócios privados? Está na mão, como diz o Estrela, da BlackRock. O próprio Coutinho, da IPED, tem levantado essa bola sobre o consumo de energia também, que não tem como reindustrializar consumindo pouca energia. Críticas extremamente procedentes. Eu te vi lá na IPED, inclusive, o Requião, eu sinceramente, quando você anunciou a saída do PT, eu fiquei com essa pergunta assim, aqui comigo, eu quero te perguntar, te repassar. Você foi surpreendido com esse comportamento, com essa postura do governo? Progressivamente surpreendido. Eu esperava, não esperava milagres, mas eu esperava uma proposta de Brasil veiculada com clareza pela palavra do Lula, que é que nós depositamos toda a nossa força e esperança e progressivamente as transformações ocorreram. Só que não tem transformação alguma mais. O pessoal quer tempo para quê? Tempo para entregar a Petrobras definitivamente, desestatizar o Brasil inteiro na contramão do mundo? Tempo para quê? Tempo para quê? Ah, o discurso do Lula na política externa é bacana, mas a prática não tem nada a ver com isso. Porque você, como que você viu, por exemplo, essa visita do Macron na semana passada ao Brasil e a exposição do Lula com o Macron? Perdoe, não vou responder para você. Não? Não. Sem resposta, então? Mas não para o Macron o que se ignorou. Mas você acha que teve algum impacto? Nenhum. Eles querem a internacionalização da Amazônia. Faz tempo isso. Deram um dinheirinho para a Amazônia. Para que dinheirinho da Amazônia se nós temos a Petrobras entregando o petróleo brasileiro e a sua renda inteira para os acionistas estrangeiros e nacionais? Por que viver de favores? o que é que nós somos? Uma república bananeira? Não, o Brasil é mais que isso. O Cristiano Araújo fez uma pergunta aqui que eu vi nas redes sociais depois dessa notícia da venda da Avibras. Se do ponto de vista geopolítico você tem alguma suspeita de por que a Austrália quis adquirir a nossa Avibras? Qual é o movimento na sua opinião? O movimento é que não devia ser vendida para ninguém, nem para a Austrália nem para ninguém. Agora deve ter um jogo político aí da geopolítica que está sendo exercida no mundo. E a posição do Lula pela multilateralidade é uma posição porreta, é boa. Mas como é que o governo admite a venda? Está desdentando a defesa brasileira? Ainda tem a questão dos trabalhadores, denunciada lá pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, trabalhadores que não estão recebendo há meses, há coisa de 11 meses, se eu não estiver equivocado. O Requel, como você está vendo essa disputa no seio do chamado bolsonarismo para suceder o ex-presidente Jair Bolsonaro? O bolsonarismo, se me perdoa, ele não existe. O que existe é o capital financeiro agindo, desmoralizando a política, desmoralizando os nacionalistas, os progressistas. O Bolsonaro foi fabricado, o Bolsonaro não existia. eu fui senador três vezes, não, duas vezes. Ninguém prestava atenção no Bolsonaro no Congresso Nacional. Ele ficava lá, às vezes, brigando com umas meninas, uma posição machista absolutamente incompreensível. Ele foi fabricado pela Globo, pela mídia e pelo dinheiro e botou o governo na mão dos interesses do capital financeiro através do Guedes, que era um preposto deles todos. eles vão fabricar outro. E esse outro pode ser qualquer governador de Estado que está tentando. Pode ser qualquer governador de Estado, pode ser a mulher do Bolsonaro, pode ser qualquer coisa que eles fabricam na mídia. Sim. E agora, como é que nós vamos nos opor a isso? Nós vamos dizer, não, nós queremos um Brasil para os brasileiros, com uma proposta nacional, um Brasil soberano, um Brasil com perspectivas de crescimento econômico do povo, tecnológico da nossa indústria. Como é que nós vamos dizer isso com as atitudes do governo hoje? É, porque pelo que você está contando aqui para a gente, há um esvaziamento da pauta, das bandeiras, pelo menos, já se foram. Esvaziamento da pauta absoluto. Esvaziamento absoluto, só política compensatória. Já não teria muito o que defender. E a... Para amar muito, já te oferece um fichuleco aí para manter o teu... teu... teu blog embaixo. Ah. Ô, Requião, e só para não deixar essa ponta solta aqui, Bolsonaro foi fabricado, o bolsonarismo também, e como você disse, há aí, pode ser que os próprios, aqueles que estiveram por trás do Bolsonaro venham e formem, construam, idealizem uma nova figura. E a relação umbilical que tinha o governo anterior com as Forças Armadas e que neste governo também tem tido alguma influência? Como que você, particularmente, vê essa relação que, para muitos, é uma relação exagerada já, que já ultrapassou as fronteiras do que seria institucional, do que seria republicano? Eu, primeiro, não vejo isso. Eu sou oficial da reserva, CPOF. Então, convivi as Forças Armadas brasileiras numa época. Eu acho que eles cotaram os liberais alguns oficiais superiores das Forças Armadas, mas o conjunto das Forças Armadas, o oficialato um pouco para baixo, vive como eu, você e os nossos parentes. Eles podem ter recebido uma benesse ou outra, mas eles têm um primo, um tio, um cunhado que está sofrendo o problema econômico. Acho que essa responsabilização absoluta das Forças Armadas é uma maneira de favorecer o liberalismo econômico. Vamos entregar a Petrobras, porque senão o exército vai ficar contra nós. Você acredita que o exército brasileiro está a favor de entregar o petróleo do Brasil? Que a oficialidade concorda com isso? Se o governo apresentar um projeto nacionalista, correta? não. Isso é uma tapiação da mídia, da mídia de direita. E com relação a esse projeto nacional, isso valeria também para o Congresso? O Congresso apoiaria se eventualmente isso fosse apresentado? O Congresso, o Congresso, eu acredito que tem picaretas lá que não apoiariam, mas o governo conseguiria, na minha visão, o tempo que eu passei no Senado, foram 16 anos, conseguiria a maioria com uma proposta clara nacional, sem exageros e sem a submissão ao capital financeiro. Eu acho que... Eu fui governador três vezes, o Cláudio. Eu nunca tive maioria e sempre provei tudo o que eu quis. Conversando, colocando com clareza e defendendo os interesses do Estado do Paraná. Mas, Riquio, não te parece, com toda essa experiência que você tem, não te parece que hoje a institucionalidade brasileira não quer discutir isso, não quer um projeto nacional, está bom do jeito que está, há uma acomodação geral, uma paralisia geral? Quem não quer discutir é os nominados pelo interesse do capital financeiro. Eles vão avançar. Mas são todos? Não são todos? Não, a imprensa toda. Mas eu acho que as bases partidárias, inclusive do PT, querem discutir. Mas estão sendo impedidas. O discutir com quem? Nós temos 25 anos de guerra contra um pedágio que era um roubo no Estado. E, de repente, o Renanzinhos diz que é um exemplo para o Brasil a patifaria montada. Eles não querem discutir nada, eles querem aprofundar. Estão representando quem? O quê? Então, em síntese, pelo menos da parte do governo, uma reforma ministerial seria bem-vinda, desde que trocando por pessoas... O futuro colocando uma proposta, anda aí... Qual é o progressista no Ministério da Frente da Esperança? Me dá o nome de um ministro progressista. Um só. Não pede muito, Raquel. Você está pedindo muito já para a gente. Pois é. Então, você veja, esse é o problema. E o problema é identitário também, aquele bando de ministros. Olha, o identitarismo, da forma como é colocado, é um atraso. Agora, o identitarismo em si não é um atraso. Quem está dizendo isso para você é o Roberto Requião, que é o presidente de honra do LGTB do Paraná. Por que eu sou presidente de honra? Porque em três governos eu tratei todas as pessoas com a mesma dignidade. Eu não vou participar de passear a taguei dessa presepada, mas eu tratei todo mundo como tinha que ser tratado. E fui eleito presidente de honra. Agora, é claro que a visão defendida pelos movimentos identitários tem que ser incorporada no processo civilizatório do país, mas não com decretos governamentais. E tem melhorado muito, não é, Cláudia? Quando eu era menino, eu tenho 83 anos, embora não pareça, você me olha e parece que eu tenho 82. Eu era menino, se você chamasse um cara de viado na saída do colégio estadual do Paraná, ele sacava um canivete e vinha para cima de você. Você faz hoje com um menino, ele dá uma gargalhada e vai embora. Está acabando a visão repressiva, machista e tudo mais. Então, isso é muito bom e evolua com o processo civilizatório do país. O resto é para o papagaiado. Tanto é que há uma crítica que se faz aos ministérios que existem, mas não tem orçamento. Então, são ministérios que existem. nada, mas simbolicamente pode até ter prestado algum serviço se fizesse alguma coisa. Pelo menos no discurso. Mas aí que está, essa é a minha dúvida. Você acredita, e você falou aqui nessa live, que a prática é o que mostra o critério da verdade. Olha, eu fui governador. O Paraná tem aldeias indígenas inúmeras. Eu montei em cada aldeia indígena casas, segundo o processo cultural das tribos. Eu fiz saneamento básico, água, eletricidade. Criei escolas bilíngues em todas elas. Fiz as nossas estruturas agrícolas ensinarem as aldeias cultivo de terra avançado com boas sementes. Coloquei tratores em cada aldeia para viabilizar uma agricultura mais mecanizada. Isso é a prática. E se eu tivesse mais tempo, eu teria feito nem universitário para os índios também. Mas não adianta botar um pocado de pena na cabeça, porque cá entre nós, Cláudio, nós somos mestiços. Eu aqui estou brancão, de cabelo branco, mas eu tenho sangue índio também, tenho sangue negro. e sou descendente de espanhóis, de ingleses, de portugueses, de italiano. É o sul do Brasil. E é o Brasil. Indígenas e negros. Então, nós somos mestiços, somos um país maravilhosamente mestiço. E as políticas devem contemplar a todos, né? A prática dos governos tem que contemplar a todos. Então, o pessoal diz, precisamos ter uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Eu te pergunto, por que não 11 mulheres? Você sabe as cotas nos cargos públicos e nas universidades, onde é que surgiram? Surgiram aqui no Paraná, quando o governador era o Roberto Requião. É um start, é uma forma de dar a largada nisso. Agora, o desempenho dos cotistas foi excepcional. Qualidade, de ensino que eles demonstraram, de aprendizado, foi impressionante. Agora, entrou por cota, se formou em direito, tem que ter uma cota para juiz negro? Não, se formou em direito, a oportunidade foi dada. Ele pode participar de um concurso em igualdade com todos os outros. E eu pergunto para você, por que tem que ter uma cota mínima no Brasil que tem um povo mestiço, uma cota mínima de pessoas de cor num judiciário? por que não pode ser a maioria? Desde que a oportunidade da formação seja dada para todos. E nós fizemos isso no Paraná. Nós demos início à política de cotas. que bacana, pioneirismo, pioneirismo do Paraná e das suas gestões. Aqui no chat, o Enome da Rosa pergunta a você o que te parece essa posição do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, de, neste momento, rever a concessão da Enel, dado o grande problema e a satisfação com o serviço da empresa em São Paulo. Ele tinha que rever eletrobrás. Não tem cabimento que a eletricidade seja privatizada na mão de chupacabras da economia. Como é que a economia privada pode funcionar quando tem um grupo de pessoas se apropriando de uma concessão monopolista com a única intenção de obter lucros? E se obtém lucros como? Diminuindo o investimento, diminuindo o salário e aumentando os preços? Isso é pacífico no mundo. Eu acho que o ministro, esse delegado de polícia que é a ministra das Minas e Energia, para mim, é uma piada. E ele estaria falando isso para ganhar manchete? Sei lá por quê, mas não tem cabimento. Por que ele não fala? Ele disse que estava consolidada a privatização da Eletrobras. O que você acha? Eu lembro disso. Não está consolidada a privatização. O Brasil acabou. Agora a energia é privada. Já que a gente tocou nesse assunto do ministro de Minas e Energia, o que você achou daquela celeuma, daquele frenesi do mercado contra a Petrobras e que colocou em lados opostos o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras? Uma fraude. Por que foi uma fraude? Porque quando reduziram a 50% dos dividendos, eu vi o Haddad dizendo que o Petrobras precisa investir no Brasil e tal, mas não era para isso. Foi uma reserva cautelar para pagamento de dividendos das ações mais na frente. Não é permitido que esse dinheiro se transforme em investimento? Uma tapeação. Agora, claro, o pessoal que queria receber tudo hoje estrelou e a direita reclamou que estava quebrando princípios do liberalismo. Mas não foi verdade. Não aconteceu nada na Petrobras. Acabou a parceria de preços internacionais, mas o petróleo continua mais caro do que era antes em relação aos mesmos fatores. Não é o número absoluto, mas é o número relativo em relação ao que podia ser hoje. Então, é uma tapeação, uma encenação. O que adianta para a Petrobras que faça uma reserva técnica desse dinheiro se ele não será investido em nada? Por que os lucros da Petrobras não compraram a BR de novo? Distribuidora? É uma coisa inadmissível. Tem uma conversa sobre comprar uma parte da Vibra que foi a BR distribuidora, mas o que você acha dessas ideias do Requião de não restringir estatizar, mas de comprar, no caso, comprar um espaço, comprar uma parte do negócio e aí, no caso, a União, no caso da Petrobras, voltaria a ter um assento no Conselho de Administração, voltaria a ter... O Lula acreditava nisso, que as ações ordinárias que têm direito a voto e as Golden Shares garantiam que o Estado investisse nisso. Eu nunca acreditei nisso. Veja o que aconteceu com a Petrobras na Bolsa de Nova York. eu sou a favor da estatização dessas empresas estratégicas. Lá atrás, eu até fui a favor da venda de alguma participação para evitar que a pressão corporativa transformasse a empresa numa geradora de salários absurdos e tudo isso e acabasse prejudicando o consumidor. Então, uma participação minoritária, privada, estaria viabilizando uma fiscalização. hoje eu não penso mais assim. Com a internet e a transparência não precisa disso, tem que ser transparente, abertura total. Então, você também não concorda nessa ideia do governo comprar uma parte do negócio privado? Não é parte, ele tem que dominar o mercado. Comprar parte para quê? Aliás, aqui, fazendo um comentário rápido, bem rápido mesmo, Requião, quando o ministro de Minas e Energia vai lá e fala da Enel, é porque aqui em São Paulo há disputa já pré-campanha para a eleição de outubro e o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, ele colocou na conta do governo a concessão para a Enel e o Ícaro Chaves, que é eletricitário, que conversou com a gente aqui do canal da Prática Política recentemente, ele trouxe aqui para a gente e até esse dado ele disse lamentar que o governo Lula está renovando as concessões que estão expirando agora e inclusive a da Enel. Então, assim, mesmo com a prestação de serviço ruim, as concessões estão sendo renovadas, as concessões... Portanto, portanto, não precisa me fazer a pergunta do que o governo está fazendo. E depois eles reclamam que não tem mais apoio popular, que está diminuindo. Por falar em apoio popular, a última pergunta aqui do chat, agradecendo demais a quem participou, Leandro Ferrari, o que você achou do fracassado o movimento chamado pelo PT no dia 23 de março em comparação com o último convocado pelo Bolsonaro? O que eu achei? Foi fraco, fraquíssimo. É uma demonstração do que está acontecendo. O entusiasmo da base politizada que alavanca o crescimento do PT está diminuindo. Por quê? Porque está sem suporte fático nas ações do governo. Ou o Lula acorda ou vai acontecer o que o Nassif proclamou ontem ou hoje. Vai acabar não conseguindo por ninguém na rua mais. difícil a situação, hein, Roberto Requião? Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de conversar com a gente aqui, não só comigo, mas com o público aqui do canal que também fez suas perguntas. Muito obrigado mesmo. Cláudio, eu gostaria que o Lula tomasse algumas posições mais firmes. Agora, eu vejo que a prática do governo é a prática de centro-direita, claramente de centro-direita. Daí as disputas internas do PT, das correntes procurando posições e tal, mas ninguém toma uma posição a favor do país, com uma proposta política clara. E fica, sabe, a culpa é do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que ser trabalhado, mas precisa ter proposta para discutir. E o exército instituado de direita não acredita nisso. Pode ter os oficiais meio porra louca que se entregaram para o liberalismo econômico, a ideia de globalização. Mas não, está faltando proposta. Nós votamos uma proposta transformadora e a Frente da Esperança transformou numa manutenção do liberalismo econômico e consolidação das loucuras do Guedes. Não só do Guedes, né? Isso vem desde o Fernando Henrique, com aquele livro dele, com o Enzo Faleto, achando que tínhamos que entregar tudo o que o Brasil a dependência como instrumento de desenvolvimento. Então, agora é a Austrália que vai armar o exército brasileiro e gerar tecnologia para a gente ter um exército que sirva para alguma coisa. Essa venda da IBRAS e essa posição transformam o exército numa espécie de uma força nacional de segurança a serviço do governo, qualquer que seja. É uma vergonha isso. Obrigado, Requião. Muito obrigado mesmo pela gentileza, viu? Cláudio Porto, foi um prazer bater um papo com você. Obrigado. Como disse aqui o Leandro Ferrari, Requião, vou compartilhar com você. No chat, ele escreveu uma mensagem muito bacana, falando que deseja a você longevidade e que as próximas gerações, aqui, deixa eu colocar na tela, que é sempre bom ter o Requião, trocar uma ideia e diz aqui o comentário do nosso companheiro Leandro Ferrari. Cadê? Aqui. Desejo longa vida a você, Requião, as novas gerações precisam aprender com quem tem vivência. Essa nova geração deixa muito a desejar, ele escreveu. Então, obrigado, Requião. Ferrari, comigo não se preocupe. Eu fiz na Bélgica, em Bruxelas, uma bateria de testes na condição da minha saúde e eles me disseram que para mim não me preocupava. Eu tinha 79 anos, estou com 83. Naquela época, eles disseram, Requião, com você se prepare para se aposentar da política daqui a 40 anos. Daí se aposenta. Então, eu estou firme e com as minhas ideias e eu acho que o que está faltando é isso, a experiência e a experiência discutida. Não vou dizer para você que eu estou certo em tudo. Eu errei muitas vezes na vida, mas pelo menos eu sei o que estão fazendo e eu sei o que vai acontecer com o Brasil porque eu participei da desgraça da Europa. Eu vi o que aconteceu com a Grécia, que acabou com o país, o sofrimento da França, os sucessos da Alemanha com uma moeda desvalorizada em toda a Europa enquanto a moeda deles continuava uma moeda fora. Então, nós temos que aprender com a experiência do mundo e não aceitar mais essa conversa mole que precisam de tempo. Tempo para quê? Tempo para consolidar o liberalismo econômico e deixar o Brasil numa situação simplesmente terrível pela frente e ver um Millet fabricado pelo capital financeiro assumir o governo e o seu blog fechado pelos interesses do capital financeiro? Não é isso. Um abraço, doutor. Obrigado, Requião. Obrigado. Ah, ó, Requião, a última, a última. Pela gentileza, a última aqui, ó. O Padolá que escreveu. Requião, uma dica para nós jovens que querem fazer esse Brasil se desenvolver. É analisar o que acontece no mundo, participar da política, não engolir essa conversa mole e ver que uma parte do governo, que eu não disse a vocês, o ministro me disse que o perigo do Brasil eram os nacionalistas, que defender o Brasil é um perigo hoje. É uma condenação. Temos que participar, exigir a retomada do desenvolvimento, a industrialização, a abertura política, a grande discussão política. Mas nós não temos mais nem pressa. Cláudio, nós atingimos aí muito pouca gente. Qualquer globo da vida fala com 30, 40 milhões de pessoas, mas nós estamos dando com o nosso recado. Valeu? Obrigado, valeu. Lembrando, se você não for inscrito ou inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha o link para mais pessoas acompanharem. Riquião, fica comigo até o final. Obrigado, até mais, tchau gente, valeu. Tchau, 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 tchau.